Olá, meu nome é Melissa Larange e no Trajeto de hoje nós vamos discutir o meu péssimo gosto para cabelo, maquiagem e figurino. A ideia desse vídeo surgiu há algum tempo, quando eu estava circulando pela internet, que afinal de contas eu sou desculpada, faço nada para ninguém, né? E aí eu vi a seguinte notícia. A Organização Mundial de Saúde aconselha que substituam a carne bovina por insetos na ingestão de proteínas. E aí eu fiquei, que inseto? Como substitui? Onde compra? Como cria? Como vai ser a vigilância sanitária? Como é que a gente vai introduzir para culturas que socialmente não estão acostumadas a comer inseto? Como é que a gente vai fazer isso? Não diz. Na verdade é só um relatório com todos os benefícios que o consumo de insetos traria para a humanidade na substituição da carne bovina. Por causa do investimento de ração, do consumo de água, né? De fato, muito interessante. E aí sugere que as pessoas substituam a sua alimentação de vaquinha por insetinhos. Como? Não sei, né? Segura aí que a gente continua no mesmo barro. Um tempo depois eu tive que ler que a ONU aconselhava que todo o planeta deveria se tornar vegano para salvar o meio ambiente. Tá, quer dizer, a ONU, a instituição, decide que para salvar o meio ambiente, a gente, pessoas, indivíduos, deveríamos nos tornar veganos. Tá errado. Nada contra os veganos. Beijo, veganos. Vocês são maravilhosos e fazem um trabalho excelente de preservação da natureza. Quem é vegano sabe que se tornar vegano, se tornar vegana, não é uma decisão que eu faço assim, né? É preciso todo um planejamento. É preciso enfrentar um sistema capitalista que consome de animais comida, produtos de higiene, né? Material cirúrgico. Vários produtos são de origem animal, então na verdade o veganismo não é só dieta, não é? É uma sequência de filosofias que dizem para você não consumir nada de origem animal, inclusive maquiagem. Não posso afirmar, por exemplo, que tudo que está na minha cara não foi testado em animais, infelizmente. E aí vem uma instituição que diz que as pessoas são responsáveis, as pessoas, indivíduos, na manutenção do meio ambiente e que, portanto, as pessoas deveriam se tornar veganas. Como? Como é que eu faço para que as pessoas se tornem veganas ou consigam consumir insetos de forma saudável, feliz, gostosa, gente? Porque comer é importante porque você tem que ter gosto, tem que estar feliz comendo, tá? É muito importante. Como é que eu faço isso? Através de outras instituições. Eu preciso que o agronegócio abrace a ideia do veganismo ou então abrace a ideia da produção de insetos para o consumo de proteínas. Eu preciso que o Estado, que é uma outra instituição, faça o quê? Incentivos para que as pessoas substituam os seus hábitos por hábitos mais ecologicamente sustentáveis. Eu preciso de uma sequência de discursos que sejam mudados que não vão mudar automaticamente com uma ordem. Mudem, por gentileza, a sua forma de consumir proteína. Não é assim que funciona. As instituições têm a péssima mania de jogar responsabilidade para as pessoas, para os sujeitos, para os indivíduos resolver. E isto é muito cruel. E a crueldade disso é que a mídia também é uma instituição e ela também age da mesma forma. A mídia fica dizendo, por exemplo, que a crise de água vai ser resolvida quando você economizar na sua casa. Não que a economia da sua casa não seja importante. Muito importante economizar, não desperdiçar água. Porém, apenas 30% de todo o consumo de água do planeta vai para dentro das casas, né? 70% de distribuído em agronegócio, de novo, em indústrias. Então, assim, fica a mídia dizendo que a responsabilidade maior das pessoas economizarem água de resolver a crise é que é você ficar fechando a torneira. As instituições sempre jogam as responsabilidades coletivas e institucionais em cima dos indivíduos. Porque qualquer esfera de Estado, tribunal, empresa, religião, todas essas instituições contam com um aparato de ferramentas, discursos, poderes, leis, silêncios, que forçam a gente a acreditar que todo o problema do mundo vai ser solucionado individualmente. Se cada um fizer a sua parte. E isto é uma tragédia. Não é cada um fazendo a sua partezinha que a gente vai modificar o mundo. Desculpa dizer isso para você. Se você acreditava nisso até hoje, não, não, mas se eu fizer a minha parte eu vou mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Você vai viver de uma forma melhor, você vai estar com a consciência tranquila, você vai ajudar a reduzir o impacto de um problema, mas você não vai mudar o mundo. Porque o mundo não está nas suas mãos. Infelizmente, o mundo está nas mãos das instituições, corporações, religiões, empresas, indústrias e etc. E aí você me pergunta, Melissa, oh Melissa, então quer dizer que a gente pode entrar e mudar a instituição por dentro? Olha, eu não diria isso. Inclusive, eu não apostaria nisso. É muito mais fácil a instituição mudar você do que você mudar a instituição. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tinha um amigo muito, muito querido, com ensino superior, que passou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o discurso dele era justamente esse. Não, a gente tem um treinamento tão bom. Eu vou entrar naquela instituição e eu vou mudar ela por dentro. Não, deu seis meses. Seis meses. E começaram as manifestações em 2013. E aí tiveram aqueles policiais que foram agredidos, teoricamente, por manifestantes, mas a gente desconfia que por P2. Outros policiais disfarçados dentro da manifestação. Certo? Bastou isso surgir e o discurso dele mudou completamente. Gente, não. Olha, pobre coitado das pessoas da instituição que estão aqui trabalhando para a sua segurança, porque vocês têm que se manifestar de fó. Reproduzindo, então, o discurso vigente da PM, igualzinho que estava antes dele entrar, é muito mais fácil que a instituição te modifique do que você modifique sozinho, super-herói, super-potente, poderosíssima, diferentona, barroca, fantástica, a instituição. Pare imediatamente deste sonho utópico poeirinho de que a instituição está apenas esperando você para modificar. Está um pensamento de filme de Hollywood. E filmes de Hollywood também são parte de um discurso institucional, tá? Então, não adianta falar, eu vou mudar a PM, eu vou entrar para a política, mudar a política, eu vou entrar para a Igreja Católica e vou mudar tudo. Ninguém mais vai ser misógino, nem racista, nem LGBTfóbico, vai ser maravilha, vai ser... Não vai, tá? Não vai. Infelizmente, você sozinho não vai. E aí, como é que a gente faz, né? É impossível não fazer parte de alguma instituição problemática. Inclusive, nós estamos todos fazendo parte do quê? Do Estado. E o Estado é o quê? Falido, né? A gente não tem o Estado que a gente gostaria. A nossa sociedade, que também é uma instituição, não é do jeito que a gente gosta. Mas a gente faz o quê? A gente sobrevive. Então, qual seria a solução? Né, Melissa? Você tem uma solução? Eu não tenho uma solução, mas eu tenho o quê? Uma sugestão. Vamos parar de falar que nós, sozinhos, vamos mudar por dentro a instituição e vamos fazer pressão coletiva por fora. Porque juntos, nós somos muito mais poderosos do que individualmente. Tá? Então, para já com isso. Eu vou... Não vai nada. Você, no máximo, vai estar lá, esperando que haja mais barulho do lado de fora da instituição para que eles forcem uma mudança que você possa ajudar a implementar. não existe, olha pra mim, não existe mudança causada por uma pessoa em instituição nenhuma. Não importa os livros de história que disseram pra você. Esta pessoa estava apoiada por discursos culturais, sociais, de pessoas oprimidas por trás dela. Ok? Entendeu? Então, o que eu quero com esse vídeo? Que a gente pare de achar que as instituições são pessoas e, portanto, a gente possa culpabilizar uma, duas ou três pessoas por os discursos que elas produzem. Porque são muitas pessoas com muitos discursos. Que a gente comece a observar o que é bom e o que não é em cada instituição, quando possível. Porque as coisas não são tão preto no branco. E, principalmente, que a gente pare de acreditar que vai mudar o mundo sozinho. Se deem as mãos. Façamos força coletiva, tá? Porque, de novo, juntas, somos mais fortes. Era só isso que eu tinha pra dizer? E eu vou sair por aí. Melissa, Melissa, Rolissa, Laranja, Lagranja, Lima, Duarte Brown. Pum, 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 pum.